Foi dado o massacre no dia 28 de julho de 1938. Se encontravam aqui 35 cangaceiros. Uma volante com 48 homens, comandada pelo Tenente João Bezerra, o aspirante Francisco Ferreira de Melo e mais 45 soldados, começaram a subir o morro 11h15 da noite de uma noite de quarta-feira. Tinha como os dois guias Duval e Pedro de Cândido. Ao começarem a subir a trilha, levaram quatro horas. Hoje é um percurso que fazemos apenas em uma hora, por conta do acesso, é bem mais fácil, trilha aberta e tudo mais. Na época a gente não tínhamos isso. Polícia leva quatro horas, é dividido em três subgrupos. Cada subgrupo da polícia iria com 16 policiais. É fechado o lado esquerdo, guiado pelo aspirante Francisco Ferreira de Melo, fecha o lado esquerdo, guiado pelo Pedro. É fechado o meio pelo Tenente João Bezerra. E o lado direito fica livre, pois o sargento Oniceto Rodrigues acaba se perdendo. Cinco horas de manhã começou o ataque, alguns cangaceiros germindo. O ataque tem duração de 15 minutos. Resultou na morte de Maria Bonita, a Maria Gonjo Oliveira e Virgulino Ferreira da Silva Lampião. Logo após serem mortos, os corpos foram decapitados. Cabeças levadas para a Prefeitura Municipal de Piranhas. De lá passam por Maceió, Santana, Aracaju, até chegar no Instituto Médico Legal de Salvador, o Nina Rodrigues Ribeiro. Passando lá, 31 anos, entrando em 38, saindo em 69. Maria Bonita, Maria Gonjo Oliveira, natural da Malhada da Caixara, Paulo Afonso Bahia. Viveu 10 anos de sua vida ao lado da Maria do Lampião Virgulino Ferreira da Silva. Teve quatro gestações ao lado dele. Três foram abortos, porque andavam demais. De 20 a 30 quilômetros por dia dentro da catinga fechada. Ela só segurou a gestação da Expedita Ferreira. Tem hoje 87 anos de idade, sempre ali entre Aracaju e São Paulo. Expedita tem uma filha, Vera Ferreira, neta de Lampião. Se encontra hoje com os crânios. Então, Adriano e Moisés, vocês estão no local, esse local aqui foi o cenário do massacre de 11 cangaceiros, onde nele morreu Virgulino Ferreira e Maria Gonjo Oliveira. Isso, calma aí. O Adriano teve a curiosidade de... Estou aqui, Lampião morreu aqui. Isso. Ele teve a curiosidade de saber, logo no início, a data de nascimento de Lampião. Adriano, o Lampião nasceu no dia 4 de junho de 1897. Morreu no dia 28 de julho de 1997. Então, eu, meu nome é Elias Morales Boa, espero que vocês tenham gostado dessa versão sobre... Sou guia aqui entre os municípios, né, de Canidé e Poço Redondo, porque a gente sai de um município e entra em outro. Piranha e Lagoas. Isso. A divisa é aquela... A divisa, é isso. É aquela árvore lá da entrada. Piranha e Lagoas. Isso. Quer dizer, Canidé, Segipe. Canidé, Poço Redondo, Segipe. Então, espero que vocês tenham gostado. Olha aí, a placa onde se encontra o nome de todos os sangaceiros mortos aqui. Essas cruzes aí. Essas cruzes foram postas por um policial, que lhe tinha a promessa. O policial tem o nome de Sargento Elias, de Olho d'Água do Casado, morreu há 3 anos atrás. Olho d'Água do Casado, Alagoas. Exatamente. Então, vou dar o...